Olá, muito boa tarde. É você que nos acompanha pelo canal 4 da NET ou pelo site da TV Floripa. Estamos na programação da TV Floripa, canal 4, falando com professores do IPC hoje, quarta-feira. Você pode nos acompanhar sempre, conversando sobre esses temas relativos à energia, relativos à projeção, ao parapsiquismo. E hoje vamos conversar com o professor Carlos Coppel. O Carlos vai falar sobre interações energéticas com pessoas e ambientes. Você percebe uma diferença no seu ânimo, no seu humor, dependendo dos lugares em que você vai ou das pessoas com as quais você encontra? Pois então, se você se interessa sobre esse assunto, você pesquisa, você é nosso convidado para essa conversa. Eu sou a Eliane de Pinho e estou agora conversando com o professor Carlos. Lembrando que o Carlos esteve aqui no ano passado, ele é formado em ciências da computação, ele é empresário na área de programação de software e também é professor de informática. Carlos, muito bom te receber aqui. Seja bem-vindo aqui na TV Floripa novamente. Obrigado, Eliane. É sempre uma satisfação poder estar aqui falando sobre bioenergias e conscienciologia. Ok. A respeito da troca de energia, interação energética, nós percebemos que as pessoas trocam pensamentos, ideias, trocam objetos. Então, há várias trocas, várias interações o tempo todo. Mas há também a troca de energia. Como que é isso, Carlos? Certo. Assim, a troca de energia, para a gente entender bem, nas outras duas entrevistas que eu estive falando, eu expliquei sobre o nosso corpo energético. Dentro da conscienciologia, foi se estudando durante os vários cursos, vários congressos e toda a cientificidade conscienciológica, foi se estudando a divisão dos corpos, do nosso corpo, da pessoa, da consciência. Então, um dos corpos é o corpo que a gente chama de corpo energético, ou o energossoma. Então, eu trouxe aqui uma figura, inclusive, se o câmera puder apontar aqui. Só para exemplificar, o corpo energético é essa lateral aqui, que está mais brilhante, em volta desse corpo. Mas ele interpenetra, ele está em volta da gente, mas ele também interpenetra nos outros corpos. Ele está por dentro e por fora da pessoa. Por dentro e por fora, exatamente. E esse corpo energético é o que a gente transfere, a gente interage com pessoas e ambientes. Então, assim, para a gente entender bem isso daí, imagine como se o nosso corpo fosse uma esponja. E esse corpo energético é como se a gente derramasse água dentro dessa esponja. Então, ele absorve aquela água, né? O que acontece? Quando a gente joga essa água para uma outra consciência, uma outra pessoa, uma outra esponja, ela também vai absorver essa nossa água. Então, é mais ou menos para dar uma ideia para o telespectador, para entender bem como é que acontece essa transferência. Um outro dado importante é que essa transferência de energia, ela não tem tempo, não tem espaço, não tem localização. Ela pode se transferir daqui para o Japão, daqui para outra sala, ou daqui para mim, para você, daqui para a minha casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de transferência. As nossas energias, elas precisam ser das melhores possíveis para a interação ser bem sadia também, né? E, Carlos, a respeito dessas interações energéticas, que efeitos podem ter, sejam positivos ou negativos? Então, como eu estava falando, né? A transferência energética, ela acontece o tempo todo. A gente, se vocês lembrarem bem, né? Quem tiver a oportunidade de assistir nas outras entrevistas que eu dei, eu falei sobre pensamento, sentimento e energia. Ou seja, são unidades de manifestação da consciência, onde as três andam sempre juntas. Então, quando você está pensando, você também está sentindo e está enviando energias. E o contrário também acontece. Quando você está agindo, quando você está andando, quando você está, sei lá, jogando bola ou lendo, alguma coisa assim, você também está sentindo e também está pensando naquele momento. Então, assim, quando você está, a transferência de energia, ela vai depender do que você está pensando e sentindo naquele momento. Se você está pensando coisas ruins, assim, por lógica, a energia também vai ser transferida de uma maneira ruim. Então, assim, pior ainda, se você estiver pensando mal de alguém. Imagina só o perigo que é isso, né? Então, às vezes, você está pensando mal de você mesmo, então, você entra em, você fica remoendo, você fica se sentindo mal com você mesmo. Isso é um problema para você. Agora, se você está pensando mal de uma pessoa e essa transferência está ocorrendo, aquela pessoa, a tendência daquela pessoa é que ela sinta essas energias também. Da mesma maneira que a transferência seja sadia e você está pensando bem da pessoa, embora você tenha brigado com a pessoa, embora você não se dê direito com a pessoa, ou qualquer outra coisa que a gente vê na vida comum, assim, né? Embora isso esteja ocorrendo, se você fizer força para pensar bem da pessoa, porque, afinal, ela também é uma consciência em evolução, ela é uma pessoa que está precisando evoluir, está precisando aprender coisas mais sadias, se você tiver essa consciência e transferir esse tipo de pensamento, sentimento e energia para as outras pessoas, a tendência é que a sua volta comece a melhorar. E, por consequência, você também começa, porque, afinal, o ambiente todo está sendo modificado com a tua influência, agora sim, mais sadia das coisas, né? E a respeito dos ambientes que você falou agora há pouco, os ambientes que a gente vai, eles não são todos iguais ou tem diferença energética nos locais? É, com certeza não, né? Assim, é uma pergunta muito importante, muito interessante, assim, mas, embora seja óbvio, vamos pensar assim, embora seja óbvio que nenhum local é igual ao outro, a própria pessoa, de acordo com a pensanidade dela, com o pensamento, sentimento e energia, ela vai perceber que ele é o ambiente mais patológico ou mais sadio, e ela vai ter uma ideia do que fazer, né? Ela vai ter uma influência, vai receber influências do local, e ela vai ter uma ação a ser tomada naquele local. Então, se a pessoa está bem, está tranquila, ela tem uma ideia boa das coisas, ela sabe que aquele ambiente ali está patológico, mas pode ser melhorado, inclusive, pelas próprias influências, quando uma pessoa chega nesse ambiente, ela já vai ver o seguinte, bom, peraí, aqui tem energias ruins, é aquele caso de sutileza das energias, a pessoa vai sutilizando as próprias energias, vai tentando perceber com calma, com atenção, o que está acontecendo multidimensionalmente naquele local, porque existem energias das pessoas físicas, mas também existem energias das consciências extrafísicas, que são aquelas que já não comportam mais o corpo físico, mas também existem as energias que estão ali gravitando, que são as assinaturas pensênicas, né? Ou seja, são energias deixadas ali por pessoas que já estiveram ali. Então, assim, toda essa complexidade, ela pode não ser sentida simplesmente pela pessoa que está passando ali. Então, ver como é importante, a gente está sempre prestando atenção no que a gente está pensando, sentindo e tomando como ação naquele momento. E, por exemplo, em relação a lugares ainda, por exemplo, lugares públicos, tipo restaurantes, padarias, clínicas, vários locais públicos que as pessoas circulam normalmente. E, por exemplo, num local que eu vou, algumas pessoas ali brigaram, algumas pessoas estavam muito tristes, aí na sequência eu vou naquele local e até que ponto aquela energia que ficou vai interferir no meu dia dali pra frente? Você falou em assinatura pensênica, eu podia explicar um pouco mais? Sim, eu posso. Assim, a assinatura pensênica nada mais é do que as energias que você deixou naquele local. Pode ser uma energia simplesmente da tua própria bioenergia, que ela é invisível comumente pelas pessoas, mas ela está aqui gravitando à minha volta, eu transfiro ela. Mas ela pode também ser, assim, um copo quebrado, uma desarrumação na cozinha, a casa suja, alguma desarrumação física também é uma assinatura pensênica. E isso daí, você pode fazer uma relação com a própria pensenidade da pessoa, afinal ela não está se organizando direito pra deixar as coisas limpas, deixar as coisas arrumadas, ela não está pensando bem dela mesma ou das outras pessoas, então as energias dela já vão ser exteriorizadas de uma maneira mais patológica e a tendência é que as pessoas consigam sentir isso daí. Então, assim, só que uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a sutileza das energias. Então, vamos pensar assim, a partir do momento que você começa a dar atenção pra isso, a consciência interessada, começa a perceber que as energias dela, presta atenção, né? Começa a perceber que as energias dela se modificam em relação a determinadas pessoas e determinados ambientes e ela fizer uma auto-pesquisa sobre isso, escrever assim, tranquilo, né? Ah, pô, fui naquele lugar lá e eu me senti mal. Num outro momento que ela voltar lá, ela já vai ter uma certa ideia do que acontece naquele local quando ela for. A partir do momento em que ela está prestando atenção e está antecipando algumas ações que ela pode tomar naquele momento e de uma maneira sadia, de uma maneira mais ética naquele local, pensando em melhorar aquele local, ela por si própria já vai começar a pensar, a ter pensabilidades, né? Pensamentos melhores pra ela e também nas pessoas que estão à sua volta. Então, assim, a sutileza das energias nesse momento é muito importante, porque quando você vai no local e você tem consciência de que tudo à sua volta é energia, você já vai estar prestando atenção com uma consciência multidimensional, que é uma realidade que está sendo estudada muito profundadamente pela Conscienciologia. A partir desse momento, a pessoa começa a interagir melhor nos locais porque ela percebe que ela pode influenciar bem aqueles lugares. E se ela foi num lugar e num dia, por exemplo, que ela recebeu uma notícia ruim, que ela não está muito bem, foi naquele lugar, deixou aquela energia ruim no lugar, não que ela quis, mas aconteceu inconscientemente, né? Ela pode voltar outro dia pra limpar aquela energia? Como é que é feito? Sim, isso pode acontecer, né? É a questão, assim, de se arrepender. Você se arrepende, ó. Você foi... Só pra ficar bem claro, assim, né? Porque a gente está lidando com energias e isso pode não ser muito familiar para as pessoas que estão assistindo. Mas pensa bem, se você vai num lugar, numa casa de um familiar, né? Que é muito comum acontecer e briga com o familiar por qualquer razão. Quando você volta pra casa e você pretende, sim, com muita ética, muito posicionamento, muita positividade, melhorar a situação com aquele familiar, você pode, sim, voltar lá e dizer assim, ó, pô, eu me arrependi ontem, né? Eu sei que as coisas que a gente está discutindo são importantes, mas o jeito que eu tratei você não foram legais. Você pode, sim, começar a limpar aquilo ali. Porque a própria pessoa que vai estar aqui ouvindo, ela vai pensar, pô, mas peraí, ele está mudando, essa pessoa está mudando, essa pessoa aí, eu acho que... Entende? Então, assim, pode não ser da noite pro dia essa mudança, mas conforme você vai mudando com posicionamento, com foco, com determinação e com muita paciência consigo mesmo, porque às vezes a mudança que você quer fazer consigo mesmo não é tão rápida, com esse tipo de posicionamento, esse tipo de vida que você está tentando tomar, esse tipo de reciclagem que você está se autoimpondo, você consegue melhorar os ambientes e os relacionamentos com as pessoas, inclusive da família ou de qualquer lugar, né? E tem alguma técnica, até, né, você mesmo, outros professores que têm vindo aqui, têm falado sobre o estado vibracional. É útil, é importante aplicar o estado vibracional nesses momentos? Certo, estado vibracional. Então, lembra que a gente está falando aqui sobre corpo energético, né? Que é o energossomo. É um termo técnico da conscienciologia. O estado vibracional, ele é o momento, o ápice da nossa dinamização desse corpo energético. Então, eu não sei se vai aparecer aqui, o Pedro podia vir aqui e dar uma... Ele está vindo. Tá. Então, assim, não, só um pouquinho aqui, ó. Primeiro, né, o corpo energético, ele é o que envolve todos os nossos outros corpos, né? Outros professores vieram falar sobre outros corpos aqui. A partir do momento que a gente toma consciência de que esse corpo energético, ele pode ser movimentado e que isso pode ser benéfico para nós, a gente começa a partir da nossa vontade e do nosso posicionamento movimentar esse corpo energético porque ele é maleável para a cabeça primeiro e acumula. Depois você faz essa energia toda descer até os seus pés e acumula nos pés. Depois retorna na cabeça, retorna nos pés e vai fazendo esse movimento que a gente chama de movimento circuito fechado das energias, a gente passa, então, para o estado vibracional que é a dinamização máxima das energias. A partir desse momento você cria um vólucro, uma autodefesa bioenergética onde nenhuma energia patológica consegue passar. A partir do momento que você consegue tomar consciência de que tem pessoas que colocam, se impõem um estado vibracional nas suas energias mas não consegue perceber. Mas a partir do momento que você tem determinação e paciência tem uma hora que a realidade vai aparecer para você. Você vai começar a sentir que você melhora com o estado vibracional. Então, assim, a partir desse momento aqui que você atinge o estado vibracional e você percebe essa realidade, você consegue aumentar a... você consegue aumentar a parte saudável do ambiente porque você está agora você está transmitindo essas energias pelo estado vibracional também. Então, o estado vibracional é uma técnica muito importante que está sendo difundida agora bem mais pela Conscienciologia mas está acessível para todas as pessoas desde o mais jovem até o mais velho. A pessoa pode inclusive estar acamada, doente, faz o estado vibracional que a tendência é melhorar. Isso vai até ajudar nos ambientes, né? Com certeza. Agora, um pouco brevemente antes do intervalo é para as pessoas acreditarem ou tem o princípio da descrença? Ah, sim. O princípio da descrença que a gente vem falando todos os professores vêm falando é o seguinte não é para simplesmente você acreditar no que eu estou falando ou no que está sendo exposto aqui na entrevista e nem na própria Conscienciologia. A Conscienciologia ela é feita de prática. A gente estuda, a gente lê, a gente ensina, tem cursos e tal mas tudo é levado para a prática. Então, assim, a ideia que a gente quer passar com esse princípio é que você ouvindo o que a gente está falando tenha uma leve crençazinha no início para assim, você, pô, peraí, isso aí faz sentido. É nesse sentido que a gente fala. Mas que a pessoa experimente. Mas não é só para acreditar nisso. É para sair experimentando para ver se funciona para ela. É nesse sentido, né, que esse princípio da descrença funciona. Ok, Carlo. Muito obrigada. Na sequência, após o intervalo, continuaremos essa conversa com o Carlos Copel falando sobre a interação energética entre pessoas e ambientes. Até daqui a pouco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. documentos, trazendo aquele exemplo de entrevista de emprego, se você começa, olha só o exemplo, você começa a se comportar melhor, começa a se vestir melhor, começa a ter uma entonação de voz mais serena dentro de uma entrevista de emprego, você começa a tratar as pessoas com respeito, você começa a impor as suas qualidades, você começa a ter um pensamento mais proativo de você mesmo. Por si só, isso daí já começa a transformar aquela entrevista, só como exemplo de emprego, no momento que a pessoa que está ali se relacionando com você, já veja você com melhores olhos. Agora assim, quando você adquire esse tipo de posicionamento para você melhorar o teu ser, o teu ego, você para de ter medo das coisas, você impõe a tua positividade, nesse instante, a pessoa que está ouvindo você, começa também a pensar bem de você. Então assim, pensa na consciência que você está se relacionando. Quando você começa a ficar mais inteligente, no momento que você está se relacionando, você vai começar a ter mais lucidez nesse sentido. Então assim, você entra numa escala de lucidez crescente, quanto mais lúcido você tiver perante todos os acontecimentos, sejam patológicos, guerra, briga, entrevista de emprego, tudo que te deixa nervoso, você vai conseguir atuar com mais propriedade naquele momento. Ok, Carlo. Temos aqui uns dois minutinhos aí de entrevista, você trouxe livros bem interessantes, aqui o Dinâmicas Parapsíquicas, até tem um capítulo sobre desperticidade, você queria falar sobre esse assunto? Eu queria, se der tempo ainda consigo falar. Então a desperticidade, eu acabei de falar de escala de lucidez, dentro da conscienciologia a gente estuda uma escala de lucidez. Então um dos degraus, vamos dizer assim, da escala, seria o degrau do desperto, que é assim, é um termo cunhado pela conscienciologia que significa o seguinte, desassediado, permanente, total. Ou seja, é aquela pessoa que adquiriu já um conhecimento muito vasto sobre energias, consegue dominar as próprias energias e também consegue transferir as energias mais benéficas possíveis no momento em que a pior patologia está acontecendo. E ela não se, ela interage daquilo com serenidade. Com equilíbrio? Com equilíbrio, exatamente. Então ela não se envolve naquela patologia, ela sabe como dar assistência para aquelas pessoas, autoassistência, que é muito importante, e melhora os ambientes mais patológicos possíveis. Então a desperdicidade, que é o ser desperto, é o que a gente procura buscar, o que a gente busca dentro da conscienciologia. E brevemente sobre o manual da Tenebs. E esse livro aqui tem um capítulo sobre isso. E o manual da Tenebs, o que é a Tenebs? Bem breve agora. Tenebs é a tarefa energética pessoal, que é o momento onde você transfere as energias mais sadias possíveis em um determinado período do dia, durante 50 minutos, todos os dias até o final da sua vida. para as pessoas que você interagiu durante o dia e junto com o seu amparador. Que daí ele sim é o técnico de assistência, ele vai transferir as suas energias para onde está precisando. E entre os voluntários da conscienciologia no IPC Florianópolis, tem professores, voluntários que são Tenebsistas, né? Pessoas que queiram deixar o nome para pedido de Tenebs, tá? Ou até pessoas que queiram saber mais sobre a Tenebs, até podem esclarecer dúvidas nas palestras que tem nas sextas-feiras, né? Hoje a gente vai falar só brevemente, numa outra entrevista a gente aprofunda mais esse assunto. Mas quem quiser fazer pedido, qual é o e-mail? Pedido de Tenebs, FLN, arroba gmail.com Ok, nesse pedido as pessoas deixam o nome? Deixam o nome, a idade, o endereço e o motivo pelo qual elas estão necessitando de energia, né? E nessa sexta tem palestra? Tem uma palestra sobre pensamento, sentimento e energia, né? No local, não sei se você falou o endereço já? Quiseram se falar? É Avenida Rio Branco, número 354, sala 810, né? Mas as palestras acontecem no ático, né? No último andar. Ok, Carlos. Então agradecemos. O telefone, né? O telefone, né? É 3224, 3446, né? Para qualquer eventualidade, né? Qualquer dúvida. Então tá. Ok, muito obrigada pelas informações. Agradeço também. Volte aqui mais vezes, tá? E agradecemos também a você, telespectador, que nos acompanha pelo Canal 4 da NET, aos internautas que nos acompanham pela página da TV Floripa. Agradecemos também aqui a equipe, né? Que nos apoia, os bastidores da TV. Tá? E na próxima semana, quarta-feira que vem, estaremos conversando sobre parapsiquismo. É a percepção além dos cinco sentidos. E você é nosso convidado para essa conversa. Até lá. E você é nosso convidado para essa conversa.